e vem autoplay. Deduzo que seja isso, no meu caso é, acho que no vosso caso também será, não sei necessariamente. E depois vai lá mostrar uma outra informação, a quem viu até 3 segundos, e quem viu mais de 3 segundos, 3 a 30, por exemplo. Isso é importante, porque quem viu 3 segundos, o autoplay está passando o feed e avançou, portanto a atenção que teve foi muito pouca. Há um outro pormenor importante, que é o CTA no fim do vídeo. Quem é que aqui já carregou vídeos no Facebook, diretamente, nativamente? Ok, muitas pessoas, há muita gente, muito bem, muito bem. Quando carregam um vídeo, colocam algum link dentro do vídeo, esta keyword vão ter a ferramenta Facebook add 20% text. Vai ter um link, carregam a imagem, e depois, muitas vezes, basta reenquadrar o posicionamento do texto e já dá. Depois há aqui um pormenor, existem logotipos que têm texto, e que ele considera texto, outros não considera. Vai depender como graficamente está arranjado. Portanto, tem que sempre ter um texto muito curto. Nunca é um bom resultado. Pode trazer resultados rápidos, não diga que não traga resultados rápidos, mas vocês não querem resultados rápidos, querem bons resultados sustentáveis. Já agora uma coisa que eu também costumo reparar, nas estatísticas, é o cancelamento de bostos. Ah, exatamente. Muito bem visto. Muito bem visto, muito bem visto. Para perceber até que ponto é que nós podemos ou não... Exatamente. Naquele separador de gostos que tinha inicialmente, há lá um gráfico, mas normalmente nós olhamos só para o de cima, que eu uso o linho, muito bonitinho, tem sempre muitos gostos. Mas há o de baixo, que é o vermelho, e convém ver quantos cancelamentos de gostos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto